Fala aí pessoal aqui quem fala é o Paulo trazendo um vídeo pra vocês aqui de T é YV ou Y agora virou Yv mas antes era T Yv mas agora é Yv Yv O M antes era T Yv mas agora virou Yv O M tem que ver hoje a gente vai estar jogando aquele antigo server lá de bloquinhos tem um pegador que tem que matar todos os bloquinhos quem não entende vai entender e eu estou na versão 1.2.1 usando o pacote de textura que deixa o Minecraft antigo né aquela texturinha padrãozinha do MCPE aí tá nós temos esse balde de tesouro a loja outra loja ali eu não personalizei minha skin vamos personalizar mas eu não gosto muito da skin acho bem feinha aqui esse é bom pacote de textura legado eu gosto eu vou usar o ex-soldier vou usar a skinzinha do ex-soldier vou usar a skinzinha dele esse é daqui ó quem não tá sabendo deixa eu ver se tem um novo server e nem map nem maps nem maps no tem novos mapas marder miss treina novo novo mapa no sword evil games beta halloween only novo tá gente esse aqui é novo não tinha antes não tinha isso daqui e aquilo era mais para cá que eu lembro muito bem batonar daquilo ali que eu vi e vamos jogar o jogo da bloquinhos muito bom esse jogo eu amo esse jogo eu jogo toda vez que eu tô no ponto 12 tá galera eu jogo muito isso daqui quando não se trata no ponto 12 mas eu não sou muito de usar eu não vou ficar colocando coisas assim tipo não avançado que eu não sou burro que se alguém me matar eu vou perder então eu não vou usar eu tenho um rabinho agora que eu percebi quero ser um não é not block um not block que é o que leva muito a cara que dá para ver então gente já vai deixar um like que é muito importante que eu tô muito rápido controle ah não já tá tudo certinho um louco vamos vazar vamo vazar vamo vazar vamo vazar vamo vazar ah eu quero ser pegadão eu gosto de ser pegadão eu já vou ficar com isso o louco na cara dura e ela não percebe eu vou ficar com isso ah ?! Nossa Ok ok, eu vou pegar do nào e vamo vamo vire Um opa consegui ver uma melania, disse uma melania, tinha saindo rs correndo pelo mapa Oh gente, não dá assim Eu preciso bloquear Para parar de ter essa mania De me ligar quando eu estou gravando Eu já falei, eu já falei, eu já falo Mas elas parecem que tem demência Eu não entendo Então vamos pegar aquele bom chip Obrigado por ser babaca Nossa, ele fez isso na cara dura Ele é muito bom Ele é muito bom, serião O cara fez na cara dura Não dá O cara faz na cara dura O cara faz na minha cara Ele falta um balão na minha cara Não, você não fez assim Eu acho mesmo Ô caramba Para de me ligar Saco Eu já falei mil vezes Para Não me liga para a hora que eu estou jogando Mas parece que não entende Eu acho que eu vi alguma coisa passando aqui Eu que vi tal, meu filho Eu não estou burro não, tá? Eu disfarcei, gente Por quê? Porque eu ia matar ele Eu disfarcei Fim de cruvinado Depois Depois Matei Depois Vim daqui Muita coisa que eu estou fazendo esse barulhinho Tá, gente? Porque dá para atacar mesmo Fazendo esse barulho Tá, o melão faleceu Eu vou ficar aqui do lado Tem que entender os ótimos aqui Por isso Quando aqui mesmo Não pensou, né? Eu quero que não existe Eu já sou acostumada com o matão Eu já sei mais ou menos como funciona Eu não tenho ninguém Só posso ir Faz muito bem o matão Tá, vamos embora Não tenho tudo no mesmo lugar Não vou abrir Vamos ver se ninguém Estou aqui E aí Não vou Marca Não tenho medo não Tá, filho Não tenho medo não Ó Se tiver alguém ali Eu sou próprio Porque tem muito bem como subir aqui Só que não tem ninguém, né? Porque ela já olhou Pode ser que não tem ninguém Eu não só decorei Algum lugar Mas aqui eu não decorei não Bom, às vezes eu tinha Escolhido Se foi por aqui Tivemos que eu desculhado Se ninguém Não sabe Onde Eu nem sei quantos Eu matei Na verdade Opa Mas tem muito Quanto tem? 3 Que louco Eu fui o único Que matei 6 Que chão É uma bonitinha Essa daqui Na forma do Minicato E Trastorinha Tirinha do MCP Ó Esse daqui Já veio pra paradinha É seu E Com o controle Da que os blocos Dá Ah Já sabia Que chão Está muito Na cara Opa Som Saco Saco Nosso lugar Até que não foi Nossa Grandes coisas Mas o lugar Foi bom Não é Não é Só usar Que eu vou Minha Vou me dar mal Então eu já posso Usar Só que se escutar O barulho da leninha Eu estou Muito Fezado Mano Se ele Usar Escadinha Eu vou Ter que dar O fora Daqui Porque Senão Vai dar mal Eu também Poderia Esconder O 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 Eu acho que ele viu, eu ainda estou escondido, mas eu posso dar um pulinho, eu acho que ele viu, ele viu mesmo, ele viu mesmo, ele viu mesmo, tem um trocadinho, o louco, a espada do lado dele, tá chovendo, acabou, nossa, pegou aí no cara, mano, Ui, ele nem ligou a pescada, velho, que sorte, porque se ele entrar e começar a subir, eu vou ter que dar um pulo, o modelo velho, ele já estava muito perigoso, cadê o outro? Tá um lugar muito perfeito, ó, agora a Lima está dando 18, antes a Lima estava dando 15, que milagre, que está dando 18, é bom, né? Eita, eu acho que o outro foi pra lá, não, tá, eu estou vendo o link dele, foi pra lá, ó, eu estou invisível, e como é que pagaram nessa versão? Era pra dar, eu vou ver o que ele fala, tô louco, tá dando? Ih, não, o cara não vê, não, sabia. 4, 4, 4, 4, certo? Não pula, que Deus, pode ficar ali, deve ter um cara, que está uma pegando diferente da outra, e geralmente, geralmente, aqui, tudo igualzinho, peraí, estão vindo pra cá? Não, então posso usar, porque era embora, que nem condenado. Nossa, ele não viu. Que azar, hein, gente, que azar do caramba. Tá, vamos aproveitar, vamos aproveitar, vamos aproveitar, vamos aproveitar, aproveita esse buraquinho, aproveita esse buraquinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, já apareceu em todos, apareceu nos pegadores, e aqui na sininho de provocação, ou seja, provocando eles. Mano, eu fui na cara dura, provocando os caras, eu também, né, esse que eu escolhi aí, não faz muito barulho, porque é a liminha, né, é a própria liminha, é o negócio que faz, ah, não sei se ficar direito. Pode até ouvir a gerbala, né? Esse ali é o meio engraçado, ó, não me deu nada. É um gold early, é o mesmo mapa, eu acho, é um gold early, muito bom esse goldinho aí, eu gosto bastante, né, que além de ser bonitinho, é meio fofinho. Tá, eu estou aqui, onde é que eu posso me descobrir, que eu gosto, eu já sei, vou pegar um lugar muito bom. A gente vem pra cá, a gente vira, a gente vem, vira aqui, vira, 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 é aqui mesmo. Vem reto e se esconde. Ninguém vai perceber nada. Não dá? Por que não dá? Mas, por exemplo, tá vazio. Ah, você tá de bem, você não vai deixar os... Manda que tá vazio. Tá vazio por dois, por dois, gente, e vamos provocar de novo. Vai demorar muito essa partida. Gente, eu, já que eu tô usando o OneCast, os gráficos estão bem diferentes do aqui do Xbox. Do Xbox tá mais falido e do aqui do coisinho tá bem melhor. Não dá pra escutar. Opa. Olha, ele tá ali, ó. Eu dou o fora da cabra de ferro. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu deixo por aí, que é muito importante, ok? Eu vou estar finalizando o vídeo, que já tá muito longo. E falow, galera!